Touro, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você será o centro das atenções e não terá dificuldade em convencer os outros a trabalhar com você, evite discussões acaloradas, que gastam sua energia, você vai ganhar, não tenha medo, humor, você vai fazer alguns novos contatos que serão promissores para o seu futuro, permaneça aberto a mudanças em sua vida social nesta quarta-feira, amor, um renovado senso de autoconfiança terá grande impacto em sua vida emocional, você será capaz de encontrar o seu papel mais facilmente através de seus relacionamentos, dinheiro, sua ambição vai provocar ira e inveja nas pessoas que trabalham com você, você precisa se concentrar na sua função, trabalho, uma nova oportunidade está chegando, tire tempo antes de se decidir e olhe atentamente nessa nova direção, tenha um bom dia Touro, até amanhã.